A minha Copa das Copas está sendo importante principalmente pela participação de jovens no local de protagonismo. Está lançando vários empregos e o protagonismo desses jovens estão podendo ainda mais ser garantidos. O aeroporto não vai fugir, o aeroporto vai ficar para nós. Então as melhorias que estão sendo feitas não irão sair do local, vão ficar para a gente. Essa Copa está sendo importante porque está colorindo o Brasil, está colorindo todos os estados, está deixando tudo muito bonito. Eu ando de metrô, vejo o gringo, está juntando o povo brasileiro, está todo mundo acolhendo, está ficando a coisa mais bonita. O que várias pessoas falaram não está acontecendo. O que realmente está acontecendo é que a Copa vai ajudar o Brasil, vai ajudar no investimento e está garantindo diversos empregos e a juventude que sabe falar diversas línguas, está dando oportunidade de trabalho. E é isso. Obrigada.